Fala galera aqui, que eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Voicemaker. Finalmente, vocês pediram muito pra gente assistir esse cara, mas finalmente, ó, tá aqui ó, o Amigo Oculto e o The Boys com os sete. Assim, mano, a gente assistiu a primeira temporada. E a segunda. A gente assistiu a segunda? A gente assistiu a segunda também. Foi metade da segunda. É uma coisa assim. Então, a gente sabe de quase todo o rolê. A gente não viu nem o Soulja Boy entrando ainda na equipe, tá? Isso. Ah, então, não sei se pegaremos algum spoiler relacionado a esse vídeo e ao outro, que é a parte 2, mas bora conferir qual vai ser o rolê. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o like que nos ajuda muito. E também nos acompanha na rocha que tem live de segunda às sextas de 18. Parte pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original está na descrição. Bora nós, né, irmão? A Volte em Parceria com Voicemakers apresenta... O Amigo Oculto dos Sete com os The Boys. Manda um salve pra mim aí, Capitão Pátria. Cala a boca. Saudações, meu povo estadunidense e brasileiro também. Olha aí. Ficou parecido, meu, desenho. País maravilhoso. Samba, pau de queijo, funk, Anitta, favela... Tudo que ele é aldeia. Selva, mulher pelada, carnaval, futebol... E claro, Neiva... Não, melhor... Estamos fazendo essa campanha aqui na Vault Makers... Para espalhar o bom companheirismo americano aqui nas terras da pátria amada. Vamos fazer o nosso Secret Santa. Não, quer dizer... Como é que esses macacos falam mesmo? Amigo Oculto, isso! Amigo secreto, sei lá, pô. Então estamos aqui pra dar presentes e espalhar a felicidade. Até chamamos aqui os... 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 Como que eles traduziram The Boys aqui no Brasil? Ih, capitão, pior que não traduziram não. Ficou The Boys mesmo. Tá que pariu. Esse país não consegue traduzir nenhuma palavra, porra! Os The Boys mesmo, então. Tivemos nossas desafensas no passado, mas ficou tudo lá. No passado, junto com o resto da mulher do Rio, hein? É isso, mano. Já começou assim, hein? Eu lembrei de uma piada. Caraca, Letiu! Você viu, cara? Ele tá falando da... Ah, não! Me dá o composto verde, Letiu! Me passa o composto verde que eu vou correr atrás dele! Escuta, moleque! Já falei pra separar com essa merda! Isso vai te deixar doente! Na verdade, tu já tá doente! Aí, tá bebendo água? Bebeu água hoje? Aqui, ó! Uma garrafa d'água aqui! Desgraça! Bebe essa porra aí, porra! Quer morrer? Quer ficar... Cada um lenço umedecido? Tem um monte também pra limpar essa boca depois de beber? Pra não ficar aí com essa boca toda molhada, porra! Meninos, meninos, garotos, rapazes, mulepotes, calma! Relaxem! Não ouviram um bom capitão falar ali? Aqui é lugar de dar presente! E o papai aqui tá com um presentinho aqui no bolso pra dar pra esse Supers aí! Não perdem por esperar! Ele ficou massa dublagem, ó! Ficou! But! Oi! Nós foder! Assim, tu me magoa do nada! Sim! Tava tendo que participar disso aqui! Não queria participar! Queria estar viajando com o meu corpo! Meu corpo! Pô, francês! Não sabia que você se sentia assim sobre mim, não! Vai se foder, buto! Quer que me acalme? Mas, meu corpo! Não tá vendo que esse puto! Buto! Puto! Me resta se foder! Aí, buto! Vai se foder! Olha só, francês! Não querendo me prometeu, mas já me prometendo... É que a sua atitude foi muito tóxica, sabe? Numa amizade, você não pode... Ah, mas que eu não posso! Não é legal! Isso não é legal! Não se faz! Profundo! Oi! Vai se foder! Profundo! Eu acho que... Todo mundo fica quieto no seu lugar de fala, porque agora a mulher LGBT lésbica enroverada Mas o pior que ela é desse jeito! Quem piada vai falar? Ele é o índio mundo! Obrigada por me interromper, pra falar pra ninguém me interromper! Enfim... É... Profundo? Ah, quer saber? Não quero mais falar, não! Uh! Rainha! Ícone! Falou tudo! Lésbica! E você, Black Noir, como tá? Ah, meu amigo! Meu amigo! Esse cara é o cara, hein? Esse cara é 10! Nunca mentiria pra mim! Nunca! Jamais! Gente! Não precisa ficar rotulando a Maeve com isso! Cala a boca, Luz Estrela! Ninguém se importa com você! Agora que todo mundo se apresentou, vamos começar esse amigo! Ô, capitão! Quando a Luz Estrela apareceu, as vias subiram muito! E agora estão caindo! É melhor ela falar mais, né? É melhor ela falar mais! Ah, é? Ah, então... Então... Talos, Estrela! Fala! Fala! É... O que eu ia dizer é que não é legal rotular a Maeve desse jeito! Sei lá, é meio desumanizador! A sexualidade dela não tá na frente do ser humano que ela é! Ela é bi e... É isso! Sabe? A pessoa é mais do que a orientação sexual dela! Azul, tô caído! Azul, tô caído! Muda esse discurso! Senão transforma o rio em carne moída! Na real, eu acho que a nossa lésbica tá mais do que certa em ser gay! Porque o fato dela ser gay torna tudo mais... legal! Azul, subiram! Azul, subiram! Continua assim, continua assim! Maravilha! Muito bom discurso dos Estrela! Muito bom! Caramba! Por mim, você poderia ser a capitã do time! A líder mesmo! A líder! Porque, cara, tu é incrível! Nossa! Se por acaso você um dia morresse, eu ia ficar assim... Arrasado! Não ia não, Black Moir! A gente não ia ficar arrasado? Tá bom! Todo mundo aqui já falou o seu pitititinho, o seu pititichola... Já deu uma lacradinha, já deu um beijinho... Que tal a gente começar agora o amiguinho? Ei! Tá apressado? É, William! Ah, tu me conhece, Biribinha! Eu vou direto... Tá bom! Vamos lá! Quem é o primeiro? Trimbal na área! Can't stop! Além, Trimbal! Ah, então você começa! Seu burro! Sua baleia! E esse pneu aí? É pra andar de carro com isso aí, é? Você me dá nojo! Dá logo esse presente! Caraca, mano! Nem parece que você tá falando com o Trimbal! Eee! Olha quem tá na área! Próxima parada! Tadinha, cara! Caralho, tio! Tu viu? Mandei muito! Boa, boa! Mereço até o composto V, né? Não, seu viado! Agora, rapaziada, a hora do presente! E eu... Ih, eu esqueci o presente! Tô brincando! Já busquei aqui o presente! E olha só! Se quiser patrocinar o Tenibala, tô aceitando! E ó, Prime Vídeo! Se quiser patrocinar o Vice Makes, tamo aqui, ó! É, 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 é! Tamo aqui, ó! É sério, patrocina aí! Vai logo aí, ô Flash da Deep Web! Tá bom, se liga! Meu amigo oculto é uma pessoa agrada... Agradável? É, meio sonsa, meio chata... Não, não, é chata! Mas não é nem chatinha, é chata mesmo! Tipo, não pode nem falar mal dos outros perto dela... Não pode aceitar um suborninho... Não pode vender uma droguinha pra uma criança... Não pode nem entregar o meu amigo espião dela que... Ai, 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 ele vai morrer! Pô, mais uma pessoa chata nesse nível? Eu acho que aqui não tem, não! Chata, chata, chata assim? Não, não é possível! Ele tá falando de mim! Você? Não! Você? Você chata? Chata? Não! Você é a luz! Estrela! Não é você mesmo! Nada pessoal! Can't stop the air train! Tá aqui o seu presente! O que será? Que isso? Pode soltar! Calma aí, calma aí! É, é isso aí! Dando presente! Ele é essa vibe mesmo, viu? Se quiser, a gente aí não vai! Sai daí, seu merda! Acho que você não entendeu! Can't stop the air train! Ai, 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 meu peito! Ai, sentiu um negócio aqui no meu peito! Vamos ver o que é... E... O livro de regras de trânsito? É isso? Exatamente isso! É que você tá namorando o Hewie, né? E ele tem um histórico de ter namoradas... Que não sabe o que é calçada, meio fio... Mas o homem foi... Enfim, é pra eu te ajudar, né? Cara, que pesado! Você viu, cara? Ele tá falando da... Ah, não! Me dá um combustível, tio! Me parece que eu posso ver que eu vou correr atrás dele! Ah, muito obrigada, então, pelo presente, Trembala! E eu vou ler ele tudo! E fica muito... É um presente de grego! Um presente de trânsito! Morra, luz estrela! Morra, imediatamente! Ah, e aí, gente! Que tá? Gente... O meu amigo oculto é uma pessoa legal... Ah, sou eu! Nem precisava pisca-pisca! Eu nem vou com tua cara! Não, não é você! Você nem é legal! Ah, claro que eu sou legal! Todo mundo aqui me acha legal! Não, não, galera? Vai se fuder! E essa pessoa tem um nome muito marcante! Ah, então sou eu! Desde que lancei o meu livro mais fundo... Ai, dai! Eu tenho me tornado um nome relevante na mídia... Não, não é você! E se eu tivesse tirado você no amigo oculto, eu não ia nem participar! Olha só, isso foi muito tóxico da sua parte, luz estrela! Mas quer saber? Tá tudo bem! Eu te perdoo! Sabe por quê? Eu não tenho algo pesado demais pra se carregar no coração! Albert Einstein! Albert Einstein nunca disse isso! Enfim... A pessoa também é muito inteligente! Ah, agora você entregou, né, luz estrela? Sou eu mesmo! Daqui, daqui, daqui! Não, não é você! Nossa! Então, gente, arraio pra mim! Arraio pra mim! Arraio pra mim! Olha, como é inteligente, tem o francês! E quem mais é inteligente aqui? Ninguém, né, porra? Então, francês! Eu? Acertou! É você, francês! Ah, legal! Obrigado, luz estrela! Você é a luz que ilumina as estrelas da noite! Ah, obrigada! Como ela é gentil! Diferente de vocês! Tenho certeza que o presente vai ser maravilhoso! Eita! Que isso? Ah, é um globinho de neve com a torre Eiffel, da França! Sua terra natal! Essa torre fica em Paris! Eu nunca fui a Paris! Ah, foi mal! Ah, mas tem também... Uma boi e um lenço? Sim! As roupas características dos franceses! A história que tá mais com o seu povo! Eu nunca vi ninguém usando o celular! Não te digo isso! Ah, eu vi uma reportagem de... Foi do desenho, não foi? Que decido vai ser a próxima porra que eu vou ganhar aqui! Uma camisa listada! Você já foi a força alguma vez na sua vida! Você quer que use isso? Você quer que pareça um palhaço? Não, desculpa! Eu não queria ofender! Eu não sei muito sobre você! Eu só sei que seu nome é francês e que você é francês! Eu não achei que você gostava da França! Só porque eu sou francês eu gosto dessa boina! Só porque eu sou francês eu gosto dessa lenda no pescoço! Só porque eu gosto de enfiar o dedo no c*** e eu sou francês! Não, francês! Eu sou... Que uma xenofóbica de merda! Em pleno 2022, ano da Copa, no mundo em que vivemos já tão dividido, não temos mais espaço pra esses estereótipos. Xenofobismo, ei! Isso não é legal! Não é porque um homem gosta de enfiar o dedo no c***! Que ele é francês! Beethoven! Luz Estela! Beethoven! Não! Quer saber? Todo mundo! Vai se fuder! Lady! Fala! Vai se fuder! Pete Hewitt! Caralho, francês! Que que foi, cara? Vai se... Não, não! Você é legal! Eu gosto de você! O amigo oculto que eu tirei é uma pessoa precoce! Ah, então não sou eu! Com certeza não sou eu! Porque eu demoro bastante pra... Sabe? Bem, só pra deixar claro. Se entregou, otário! Oi? Não é isso? Ah, é... Bom saber! Quem você acha que é, Black Noir? Usain Bolt? Grande filósofo! Acertou! Ela acertou, gente! Acertou quem? Quem é? A gente não fala Libra não, arrombado! Não entendeu? Ela vai repetir de novo! Vai, meu c***! Entendeu? Cara, eu não! Olha lá! O Black Noir, entendeu? Ele entendeu! Dá pra você falar com voz? Igual gente normal? Infelizmente, no mundo em que vivemos, capacitismo é uma coisa que ainda existe. E sabe, isso é muito triste. Mas não se deixe abalar. Você tem suas próprias pernas para andar. Se você não for cadeirante, levante-se. E o Dior de Elric. Dior de Elric? Dior de Elric! Opa! Obrigado! Eu tô aqui! Recebi meu presente! Vai dizer que não é! Talvez eu seja. Eu acabei de te comer. O quê? Você comeu meu c***? Comi! O quê? O quê? Viu? Oh, meu Deus! Can't stop the entry! Bora ver o que eu quero. Que isso, mano? Que Deus! Esse é teu nome, né? Seguem! Meu nome é Sérgio! Seguem! Vai se fuder! Bora ver o que... Ah, previsível. A porcaria de um marca... Marca passo. Marca passo. 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 Boa! Muito engraçado. Vou até rir em super velocidade. Ah! Viu? Você riu? Sim, eu rir. Ah! Viu? De novo. Não, não, não rir. Enfim, presente de bosta. Ah, e nem faz sentido, porque meu coração tá rápido. Não devagar. Então a piada nem funciona. Mas fazer o quê? Tinha que ser gay mesmo. Em pleno 2022, dia de Natal, 25 de dezembro, você ainda fica com homofobismo? Você por acaso sabia que a cada piada homofóquia, 3,5 milhões de homos sensuais são mortos no mundo? Melhore. Esse número nem faz sentido, pô, mas tu tá chato com esse negócio, viu? Sabe o que é chato? Esse negócio de homofobismo. Homofobismo é chato. Felipe Neto. Muito bem. Agora que cada um tirou o outro, quem vai ser o próximo que... Opa! Fizendo um negócio aqui. Papai chegou. E aí, filhinho? Pai? Você foi convidado? Ih, é melhor a gente ir pro intervalo? Com certeza, intervalo. Intervalo, rapaziada, intervalo. Acabou? Acabou, acho que acabou. Ó. Ai, meu Deus, eu quero ver o final. O cara que não tem nada de nada, não tem pó, não tem nada de nada mesmo. Já tem a parte 2, né? Tá, isso aqui é do ano... Eu acho que é do ano passado ou retrasado. Ah, é por isso que falou que em pleno 2022... É, foi retrasado, ó. Exatamente. Até porque a gente tá vendo os anteriores, porque a gente só viu o do Rufi e o da Katsuki. Foi. Falta o desse, que é o do The Boys, e falta, sabe o que é o mais? Do Nanatsu. O amigo do Nanatsu. Do amigo do Nanatsu. Vai ficar muito bom, viu? Eu acho que até agora representou muito meus personagens. Cara, é verdade. É sensacional esse profundo aqui, tá? Não, mas... Brincisado. Ah, Luiz Estela, pelo amor de Deus. Cara, é... Todos estão representando. Mano assim, até agora eu acho que esse aqui foi um dos melhores, tá? Foi. Dos melhores do amigo Okuto. O do One Piece eu gostei, o da Katsuki também, mas desse daqui eu acho que, mano, acertaram em tudo. Acertaram. Acertaram em tudo, em todo o time acertaram. Então, galera, a gente... O próximo vídeo, caso o voicemake não solte um antes, vai ser direto a parte 2. Show demais. Se você tiver outro canal que a gente reage aqui no canal, é só deixar aí nos comentários e a gente vai ver se traz. Show demais, galera. É isso. Estamos ficando por agora e... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.